Fala minha rapaziada, badarô na área, no vídeo de hoje rapaziada como vocês viram aí no título o vídeo vão pôr pra vocês ficarem informados, beleza? Pra mim hoje tá sendo só mais um cavalo vlog, gridãozinho de caminhando, beleza rapaziada? Caminhando ele com gridãozinho de, mas hoje a gente tem uns assuntos importantes para o futuro do nosso falo nosso porque vocês também são parte disso aqui, pra quem acompanha principalmente, beleza? Então se você já tá gostando desse vídeo, não esqueça de estar se inscrevendo no canal não esqueça de estar ativando aí o sininho das notificações lembra de estar deixando sempre o seu like, que é pro YouTube tá entendendo e tá recomendando a mais pessoas Galera, vou tá gravando o vídeo com a frontal, mas eu quero muito que vocês prestem atenção nas palavras que eu vou dizer porque ficou feliz pela oportunidade, certo? A gente vive de oportunidade pra os mais íntimos, sabe né? que a gente vive de oportunidade com relação ao cavalo, que a gente precisa, né? E graças a Deus, as leis de Deus, bota aí pessoas na nossa frente e abra as portas pra novas oportunidades, beleza? Então fica ligadinho e vem bastante coisa Já deixa seu nome, já deixa o seu, sua cidade, seu estado Vou tá mandando salve no próximo vídeo, beleza? E no final desse também vai tá o salve pra quem pediu no vídeo anterior no vídeo de treino, cardzinho passando aqui em cima do vídeo de treino Vídeo zão bom da resenha, vídeo zão bom de melhoras Deu uma trovoada ontem, galera, ó Antes de ontem e ontem, os trovões ainda tão comendo no centro Graças a Deus, Deus tá abençoando aqui, jogando lá pra gente Certo? Agora vamos pra o que importa Pronto, cavalo? Pensei Vamos lá, né galera? Rapaziada, como vocês viram no título Tivemos aí a oportunidade Tivemos aí a disposição De conseguir alguns bezerros, alguns boizinhos Pra gente tá derrubando em susto, certo? De antemão, quem vai correr no meu pordo É Yuri, quem vai derrubar os bois São Yuris, né? E talvez A depender do dia, a depender de como o pordo esteja Se fez tudo certinho Quem sabe eu tirar um boi, né? Mas isso aí É uma hipótese Que Assim E aí, vocês, acho que Que dá pra eu derrubar um boizinho nele também Caso haja oportunidade Deixa aí nos comentários, tá lendo, beleza? Mas vamos lá Rapaziada Eu tenho um, como eu falei É... oportunidades, né? A gente tem que agradecer as oportunidades que tem E Por coincidência, eu tenho um amigo chamado David Inclusive, ele já teve Um irmão de susto Muito antes de susto nascer Porque Ela é da região de Malhador Região Próximo ao Aras do meu pai Lá, o Central Ranch Né? E aí A gente não se conhecia Se conheceu por acaso Ano passado E aí Jogando bola, tal E foi quando foi se conhecendo E de repente Eu entrei no Instagram Vi, conheci E o rapazinho Esse cavalo aí Aí ele é tal Caralo preto, seu pai Pronto E aí nós fizemos uma amizade, beleza? Dessa amizade Eu cheguei pra ele ontem Vou deixar até uns pintos Cheguei pra ele ontem E perguntei Porque lá onde ele Ele cria, galera Ele cria carro também Eu acho que é o tio Não sei Também tem pista, né? Quem montava Era Era Gusto, né? Gusto de Malhador E aí Eu cheguei pra ele Perguntei Se dá a possibilidade Se ele tinha Se ele sabia De alguém que tivesse Um gado Pra gente alugar Pra um treino puxando Pra meu povo, né? Porque ele nunca passou É Nunca derrubou boi E tal Explique a situação, né? Só escanteando E os bois que a gente tem Lá em Ura é de treino E galera Boi de treino Não se derruba Bem? Os bois, inclusive Já são duros E outra Que os bois Fiquem enjoados, né galera? Fiquem enjoados pra retornar Fiquem enjoados pra correr Fiquem freando, né? Estragam o boi de treino Pra os treinadores aí Mais Fortes Fiches Mais das antigas Sabe que um boi de treino É difícil a gente conseguir De treino Não é qualquer boi não Porque o lado de Ura é de treino Né? Não é Qualquer tipo de De boi E aí ele falou Que próxima semana Escute bem Hoje é sexta-feira E tá saindo esse vídeo pra vocês Próxima semana Ele vai tá tombando A pista E disse Que o dia que eu quisesse Ele ia separar Quatro bezerros Pra gente derrubar Em sul Certo? O dia que eu quisesse A partir de próxima semana Não sei qual o dia Então a gente não conta Com a próxima semana No caso Vai ser Próxima semana A outra Pra gente, né? Porque a gente também Não vai tá perguntando E aí? Passou? E aí? Passou o trator? Né? A gente não Não pode ser Esse cara Achado Então próxima semana Vai passar o trator E na outra Eu vou entrar em contato Com ele Pra gente ir pra lá O que é que eu não fiz Ainda, galera? O que é que eu não fiz Ainda? Eu Não falei com o Yuri Ainda Dessa Dessa possibilidade Não falei com o Yuri Ainda Que Eu tô com esse gado Aí à disposição Pra gente Tá derrubando O boi dele O Yuri tá na corrida Hoje Tá lá em Simondias Etapa da Alva Certo? E segunda ou terça Quando for teu treino Escute bem Não vai ser treino puxando Vai ser um treino normal Eu vou chegar pra ele E vou falar Que David Inclusive ele conhece A gente joga a bola junto Que David tem o gado E deixou à disposição Pra gente E a partir daí Ele vai me dizer Se Já dá certo Na semana Se Acredito que assim, galera A partir do momento Que ele souber Que eu tenho gado Né? Eu não Que Tem esse gado Tem esse gado É disponível A partir desse momento E o Yuri Já pode ter assim Pô, então Vamos adiantar o porto Vamos acelerar Não sei bem O que é que vai Acontecer Com essa informação Né? Inclusive pode ser Que ele assista Até esse vídeo Antes de eu dar Essa informação Pra ele Certo? Então É Já eu quero deixar Explicadinho aqui Que justamente Caso ele assista Ele saiba Dos parâmetros Né? Então pode O que é que pode acontecer De chegar o dia Dar o treino E tal E aí Depois do treino Vou conversar com ele E aí Que dia Você acha que esse Pô tá pronto Pra derrubar um robô Então pode ser de imediato E pode ser Ah, vamos dar uma seguradinha Depois do carnaval Que dá no mesmo Né? Dá Pera aí Vou galera Que ele tá Pronto Tamo de volta Tava Tavamos queimando Um Um Fazendo um soda Né galera Ele que acabou Acabou se assustando Eu precisei tirar O salão da mão Pra dar uma segurada Mais nele Mas vamos lá Então existe a possibilidade De Yuri dizer Rapaz Seu bordo Realmente Vamos testar logo Ou Ah isso Vamos esperar Depois do carnaval Que é Uma semana a mais De treino Que aí pelo menos Eu Ei homem Que aí pelo menos Eu posso cobrar Um pouco mais ele E a partir do momento Que ele tiver Já sabendo bem mesmo Bem aceleradinho A gente vai Então existem Esses dois casos Né galera Porque a gente sabe Que o bordo Tá em fase de cobrança Né Que é aquela cobrada Pra ele entrar Pra depois que ele Aprender a entrar bem mesmo É a fase de acelerar Né Pra galera também Mais antiga Sabe que primeiro A gente Direciona Pra depois a gente acelerar Né Que aí não vamos Deixar o carral Abrir a dojada Que inclusive Nesse último vídeo Pra quem assistiu Viu que o carral Tá entrando bem mais O carral Tá entrando muito mais Comparado aos vídeos Anteriores Né Só que A gente sempre tem Que cobrar excelência Né Sempre tem que tá Cobrando e cobrando Cobrando Até que ele Graças a Deus Eu tenho quatro pernas Quando tá Quando tá solto Ele Faz as curvas Parecendo que Bom Então tem potencial Tem as pernas ligeiras Graças a Deus Tem as pernas e as mãos ligeiras Então Tem que cobrar mesmo Pode tá aí com preguiça Pode tá com vício Né Mas depois desse vício Sanado aí A gente vai Cair pra neto dele Tem que cair Certo nele Então Informação repassada Não vou prometer A vocês a data Mas vou tá entrando Aqui de novo Em contato Por vídeo Pra dizer O que foi conversado O que foi acertado Beleza Pronto De grandeza Até o dedo Agora doeu Então vou tá entrando Em contato com vocês Pra dizer o dia Certo Que isso pode acontecer O que a conversa Com o Yuri Né Inclusive Se der pra dar uma palavrinha O Yuri vai conversar Com vocês também Que é importante Que eles também Ele também tem a voz Aqui pra vocês Ouvirem um pouco dele E a galera Que tá na torcida Né Que eu sei que muita gente Tá aqui Na torcida Às vezes Bota aquela velha Aquela cobrança Né Vamos derrubar boias Mas eu sei que é por bem Eu sei que é Pra saber Que tá sendo atrasado Pra saber que é Pra adiantar o curdo Que como eu te falei A gente tem prazo E quanto antes a gente Caminhar Mais rápido Chega ao destino Né Então Vamos fazer as coisas aí A gente já tivemos Tanta paciência Então Vamos ver no que dá Se for preciso Ter um pouquinho Mais de paciência A gente tem Se for caso De já estiver pronto Esse vídeo Vai sair pra vocês Com fé em Deus Galera Garanto pra vocês Vou dizer aqui Logo Vou contar a verdade Garanto pra vocês Certeza absoluta Susto Foi pra Esse treino derrubando Escuta bem O que eu vou falar agora Susto foi Pra esse treino derrubando Pô Tá Derrubou A gente vai começar A sair pra bolando Certo Por que eu não saí Pra bolão ainda Porque Não vou levar um Pordo Assim Verdinho Pra um bolão Onde se apresenta Pra um monte de gente Que bolão aqui Na minha região Galera Tá um monte de gente Um monte de conhecido Então Todo mundo bem montado Então quando você Tira um pordo Pra um bolão Os carrados daqui É máquina Então eu vou tirar Um pordo Do jeito que ele tá Só Pra derrubar um boi Ou então Não derrubar Ou então correr feio Ou estranhar Né E aí passar Vergonha E depois O nome do cara Tá lá Rapaz Tinha um pordo Bonzinho Postava milha Mas quando vir correndo Não dava em nada Ele não presta Então pra não ter Esse tipo de comentário Vamos testar ele Né Em casa Vamos fazer esse treino Vamos acelerá-lo E aí a partir do momento Que ele saber O peso do boi Saber o peso do bezerro Aí a gente vai aumentando Devagarzinho Já pega um bezerrinho Mais pesado Já Sai devagarzinho Né Eu vou atrás de boi Mais boi Pra alugar Uns mais diferentes Depois E sair pra bolão E aí eu garanto pra vocês Que bolão A gente vai sair Pra uns Uns dez Se brincar Até chegar lá A corrida do Do Porto Futuro Né Quando a gente for pra corrida Eu já quero que esse porto Já tenha corrido Já Alguns bolões Já tenha Ciência Do que é que acontece Né Antes de De qualquer coisa Justamente Pra gente se apresentar bem A gente vai trazer de prêmio Não é de se apresentar não A gente vai trazer de prêmio Se assim for Olha Da vontade dele Né De Deus Certo Então Obrigado a todos Que me acompanham Até agora Vídeozão Bem Comprido Vou dar um galope Nele Subindo Um instante E agradeço A todos Que acompanham Que colaboram De certa forma Que deixou like Que comenta Certo E aí E aí E aí Galera Vamos pra frente E tô De olho nos comentários Tô de olho Em tudo E agora Eu vou deixar Vocês E mandar aquele velho salve Que eu prometi Certo Então Tamo junto Rapaziada Obrigado por ter assistido O vídeo aqui Até o final Espero que tenha deixado Bem explicadinho Certo E é isso Tamo junto A todos Que acompanham Valeu Você que é novato Se inscreva Antes de eu finalizar o vídeo E é nóis Pra mais vídeo Vídeo aqui Toda segunda Quarta E sexta Então Tamo junto Rapaziada E sexta